Vida Plena Estamos de volta com o programa Vida Plena pela Boa Vontade TV Bom gente, vamos falar agora de um assunto que envolve muitas famílias e com certeza envolve você que está acompanhando o programa Vida Plena hoje Vamos falar sobre o estresse e como a acupuntura auxilia no combate ao estresse Temos aqui uma pesquisa, segundo pesquisa, cerca de 70% dos trabalhadores brasileiros sofrem de estresse Com certeza, se você já não passou por esse problema, você conhece alguém que sofre do problema do estresse Esse é um número que vem aumentando a cada dia E a acupuntura pode ser uma grande aliada no combate a esse problema Quem responde as nossas dúvidas referentes a este assunto é o fisioterapeuta, computurista, o Bruno Fred Seja bem-vindo, bom dia Bruno Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada pela sua presença aqui no Vida Plena hoje Primeiramente, por que e como a acupuntura pode ser utilizada como essa aliada no combate ao estresse? Na verdade, o estresse funciona da seguinte forma Com o desenvolvimento de todo o contexto social que a gente tem hoje em dia Ele gera algumas alterações fisiológicas no nosso corpo Principalmente no nosso sistema nervoso central E o que acaba acontecendo? Esse sistema nervoso central desencadeia uma série de hormônios Entre eles a adrenalina, a noradrenalina E isso acaba gerando todo o estresse, ataque cardíaco, ataque pineia Que é aumento da frequência cardíaca, aumento da respiração E o que acaba acontecendo? Com a acupuntura, por ser uma terapia neural A gente atua dentro do sistema nervoso central e periférico A gente consegue trabalhar o efeito antagônico oposto do que o estresse trabalha Então a gente consegue, com algumas agulhas, algumas técnicas em específico Trabalhar todo esse efeito que o estresse gera no nosso corpo Olha que interessante Então é uma grande aliada mesmo no combate ao estresse Agora, Bruno, você falava dessas técnicas Hoje, quais tipos de acupuntura? Muitas pessoas têm medo da agulha Quais tipos que existem nos dias atuais? Na verdade, a gente tem uma série de microsistemas que a gente chama Porque a acupuntura, no geral, é chamada de acupuntura sistêmica É aquela que a gente coloca agulhas no todo o nosso corpo Só que ela tem algumas áreas específicas Que tem a aurícula, um exemplo delas A crânio-puntura, que é feita na cabeça, a aurícula na orelha A gente tem a curiô, que é feita nas mãos Certo E a gente tem a reflexologia dos pés Existe alguma diferença de eficácia em relação a cada uma delas? Na verdade, todas elas têm um eixo neurológico Uma função neurológica que atua de uma forma, às vezes, um pouquinho mais rápida Ou para tentar deixar um efeito mais prolongado Isso varia de pessoa para pessoa ou não? Sim, sim Praticamente de pessoa para pessoa Só que, assim, as terminações nervosas O cérebro das pessoas Por mais que alguns atuem de uma forma diferente do que outras Eles são praticamente quase que os mesmos A gente consegue ter um efeito quase que semelhante em quase todos Que interessante Agora, nós temos também a questão das sementes Das ventosas, além das agulhas Explica um pouquinho para a gente Na verdade, esses daí são materiais que a gente usa para tentar chegar no mesmo objetivo As sementes, poucas pessoas usam elas no sistêmico A gente usa mais na orelha, que é a aurícula-puntura E a ventosa, ela é feita como se fosse uma massagem Para estimular relaxamento muscular Estimular toda a parte osteomuscular Dentro disso, a gente também tem uma coisa chamada mocha Que os japoneses usam muito, né? Que é um bastão de artemísia Que você usa calor em alguns pontos específicos Para tentar gerar esse efeito da acupuntura Nós sabemos que por conta do estresse Alguns efeitos físicos, consequências mesmo Nós sentimos em nosso corpo Então, dores em algumas regiões do corpo, né? Por conta do estresse, até mesmo Nós temos esse problema A acupuntura, ela auxilia também A aliviarmos essas consequências Essas dores Muitas vezes que aparecem? Sim, na verdade, assim A gente diz que quase todas as dores Geradas do estresse são somáticas Por algum problema que você tenha tido Na sua rotina, no seu dia a dia E isso acaba tendo um efeito fisiológico Como a gente comentou previamente A acupuntura, você consegue trabalhar com ela De uma forma global Você consegue trabalhar ela em um contexto geral Você consegue trabalhar tanto o específico Quanto as algias, as dores, né? E as patologias que são consequências Desses problemas de estresse Está certo E quando nós falamos da própria agitação A taquicardia Você citando aí todos esses efeitos Que muitas vezes o estresse Ele apresenta Tudo isso ameniza De acordo com sessões de acupuntura É isso? Sim, na verdade a gente consegue ter um alívio Devido a gente A liberação de uma série de hormônios Como a serotonina Depois da acupuntura Isso depois do tratamento A gente consegue liberar a serotonina As endorfinas A gente consegue ter uma sensação de alívio E de relaxamento muito grande Então Com algumas sessões Muitas vezes Até em uma ou duas sessões A gente já tem Um efeito muito bom Um efeito muito prazeroso Para o paciente E até para nós Certo Isso quer dizer que Auxilina no relaxamento do corpo E até na regularização da respiração Isso influencia também de algum jeito? Sim, sim Porque Com o efeito das agulhas A gente consegue Da acupuntura A gente consegue Ativar Toda a parte neurológica da pessoa E desinibir aqueles Aliás, inibir aqueles centros neurológicos Que ativam aquela Aceleração do coração Aquela ansiedade Porque quase toda pessoa Que tem o estresse É muito ansiosa Sim Então a gente consegue Aliviar muito Isso Está certo Bom, nós vamos continuar Daqui a pouquinho Essa conversa Aqui no programa Vida Plena Falando hoje Sobre a acupuntura No combate ao estresse Problema aí Que afeta Infelizmente Muitas pessoas Agora é possível Controlar? Sim Vida Plena apresentando Sempre novas ferramentas Recursos diferentes E cada vez mais Nós temos sim A medicina Trazendo evoluções Para que possamos Encontrar o equilíbrio Aliando é claro Ao cuidado com a nossa mente Com os nossos sentimentos Que não podemos deixar de lado Não podemos esquecer Por isso o programa Vida Plena traz Essas entrevistas para você Vida Plena Vida Plena Vida Plena de volta A partir de acupuntura No combate ao estresse Essa é a nossa entrevista agora Aqui no programa Vida Plena E você que está em casa Pode também fazer as suas perguntas Por esses canais de comunicação Quem responde todas elas É o acupunturista e fisioterapeuta Dr. Bruno Fred Seja bem-vindo sempre Bruno E conta pra gente Você já tirou aqui Algumas ferramentas Alguns instrumentos Muitas pessoas Elas desenvolvem Medo da acupuntura E dessa técnica Por conta das agulhas E do medo de sentir dor Então fala um pouquinho pra gente Já mostrando aí os materiais Que você trouxe Por favor Na verdade aqui eu trouxe Algumas agulhas Não sei pra quem que eu mostro Mas assim As agulhas na verdade Elas são bem mais finas Do que uma agulha normalmente Que a gente usa Pra injeção Ou pra alguma Algum procedimento mais invasivo Certo E a própria ponta das agulhas Ela é um pouquinho mais Ela tem uma forma Um pouquinho diferente Diferente Ela é um pouquinho mais pontiaguda Ela não é em forma de lanceta E a gente consegue Certo A gente consegue ter um efeito Que a gente não sente a dor Não sente a dor Na hora da penetração da agulha A gente não sente Por que? O tecido epitelial A pele da gente Ela tem um Uma condução de informação Muito lenta Então quando a gente coloca A agulha a gente coloca Muito rápido A pessoa não sente a dor A gente só vai sentir A estimulação do nervo Que é o choquinho Que a gente costuma Buscar na agulha E aqui eu também trouxe A semente de aurículo Que a gente costuma utilizar É uma semente de mostarda seca Que a gente deixa Mais ou menos Uma semana Na orelha do paciente Uma semana Uma semana E pede pra ele estar estimulando Quase que todos os dias Umas duas vezes por dia Acho que é o ideal Certo Então a gente consegue Com isso Com esses artefatos Eu trouxe só alguns Tem muito mais Mas com isso A gente consegue Ter todo o efeito Que a gente busca Na acupuntura Então pra quem tem Aí o medo Não precisa Então porque é algo Que não sente a dor Muitas vezes Você falava Só o peso Da aplicação Da agulha É isso mesmo A única coisa Que a gente acaba sentindo É o receio Antes da gente fazer Porque normalmente No pós A gente não acaba sentindo Nenhuma dor Nenhum efeito Mas Agora Nós precisamos Tomar bastante cuidado No momento da escolha Do profissional Que vai realizar Esse procedimento Não é isso? Com certeza Na verdade Procurem buscar Alguns profissionais Que sejam já Da área da saúde E tenham alguma Formação específica Com acupuntura Ou uma especialização Ou uma pós-graduação Às vezes até um mestrado Aqui que a gente não tem No Brasil Esse mestrado De acupuntura A gente teria que Estar fazendo fora Do Brasil Mas Procurem buscar Profissionais Que tenham Esse respaldo técnico Certo Esse é o melhor Isso para todas as áreas Para todos os problemas De saúde É sempre bom Buscar aí Bons profissionais Agora No caso de gestantes Elas podem também Passar por sessões De acupuntura Como funciona? Na verdade Isso é um mito Que quase todo mundo tem O que a maioria Das pessoas dizem Que não é bom Fazer acupuntura Para quem é gestante Para quem está Em perto De um parto De um trabalho de parto Alguma coisa do tipo Na verdade De acupuntura Ela pode induzir Ao parto E nos primeiros Três meses De gestação São os três meses Mais perigosos Para a gente poder Forçar esse útero Esse endométrio A ter alguma contração A ter alguma movimentação Então a intenção Nossa É procurar evitar Alguns pontos Não especificamente A dor Por exemplo Porque normalmente Pelos ajustes posturais Que uma grávida tem É Ela acaba tendo Uma série de dores Principalmente na lombar Nas pernas O inchaço Então para isso A gente consegue evitar A gente consegue Tratar sem precisar Forçar essas vias Que Principalmente nessa época A ansiedade O nervosismo Também é bem comum Auxilia nessa questão? Auxilia demais Auxilia demais Porque a gente consegue Trabalhar na grávida Principalmente Quando está quase Chegando no parto Que elas tem mais medo Mais receio A gente consegue Trabalhar muito Esse lado emocional Delas Certo Agora Há contraindicações Para a realização Da acupuntura? Existem casos? Na verdade Não existe Nenhuma contraindicação Em absoluto Existem alguns cuidados Que a gente deve ter Por exemplo Em algumas punturas No tronco A gente pode forçar Uma coisa chamada Pneumotórax Se a gente introduzir A agulha Numa profundidade Muito grande Em grávidas Em gestação Em mulheres gestantes A gente tem que tomar Muito cuidado também Para não forçar Um aborto Em via de regra São praticamente Essas as únicas Contraindicações Que a gente tem Agora Depois que os sintomas Melhoram Que geralmente Ali tem tudo mais amenizado É necessário Continuar com as sessões De acupuntura? Como funciona? Na verdade Depois que a gente chegou Num objetivo terapêutico A acupuntura gera Uma homeostase Que a gente chama De equilíbrio do corpo Mais ou menos Por três meses Certo Então após esses três meses Se a pessoa não mudar A rotina dela A alimentação dela A prática de exercício A gente não consegue ter Um efeito tão prolongado assim Então a gente costuma Depois desses três meses A gente costuma buscar Algumas sessões Mais de manutenção Mais de manutenção Que a gente chama Está certo Que interessante Você que está em casa Acompanhando essa entrevista A acupuntura No combate ao estresse E o estresse Muitas vezes Nós já citamos aqui Doutor Bruno Mas é bom enfatizar A questão Da própria gastrite Problemas Dores de cabeça Muitas vezes Problemas muito sérios Que são decorrentes Do estresse mesmo Então até essas questões Específicas Nós podemos ter Um melhor equilíbrio Uma melhoria Por conta das sessões De acupuntura Sim, na verdade A gente costuma ter As indicações Para acupuntura Justamente nessa parte De estresse A gente costuma ter Muito paciente Que tem gastrite Muito paciente Que tem enxaqueca Que tem dores Que a gente diz Que não são específicas São dores Que são aleatórias A própria fibromialgia Que a gente trata também Com um fundozinho De estresse Apesar de ser Uma patologia Mais metabólica Mas a gente consegue Tratar todos esses efeitos Com acupuntura Todas essas patologias Com acupuntura Está certo Muito bom Todas as informações Para você Qualquer dúvida Que você tenha Ligue para a gente 0300 10 07 940 Ou mande para o nosso e-mail Vidaplena Arroba Boa Vontade Ponto com Doutor Bruno Para as pessoas Que ainda querem Alguma informação Referente ao assunto Seu contato Por favor Então Vocês conseguem me achar E no meu e-mail BPfred Arroba Gmail Ponto com É B de bola P de pato Fred F-R-E-D-I Muito obrigada Pela presença Aqui no Vida Plena Eu que agradeço Conversamos aqui hoje No programa Vida Plena Com fisioterapeuta e turista Bruno Fred E você que está em casa Pode sugerir novos temas sempre Vidaplena Arroba Boa Vontade Ponto com É nosso endereço eletrônico Para você Para você Nós vamos